Acho que temos agora um grupo, que são as Drenas. Bora lá ouvir? Como é que é a Drenas? Olá! Olá! Oi, Drenas. Está tudo bem, Drenas? Está. Quem são as Drenas? Estão bem da loja, Drenas. É um grupo de fãs da Team. É um grupo de fãs da Team. Olha, Drenas, que perguntas é que têm aqui para a Team? Então, a nossa pergunta é apoderada. É apoderada. Ok. Ajudar-te todo o trabalho e cansar, sente-te recompensado ou acha que me fias mais? Epá, eu sinto que... Ui! Não sei. Boa pergunta. Elas conhecem-me muito mesmo. Beijinho para vocês. Vejemos ontem. Beijinho. Beijinho muito. Beijinhos, Drenas. O que é que eu ia dizer? Eu sinto-me completamente recompensado. A única coisa que eu precisava era só de umas férias. Ainda não tínhamos o auditório. Quando é que vais tirar férias? Incrível. Pois, boa pergunta. É a única coisa que eu neste momento preciso definir. Porque o resto está tudo alinhado mais ou menos até outubro. Temos a Joana agora ao telefone. Joana? Mais uma. Alô? Quem é? Olá. Joana? Olá. Olá. Olá Joana, tudo bem? Sim. Também estás muito nervosa? Sim. Olha... Ah, está ali! Olha a Joana! Tens alguma pergunta para a ti mestrada? Sim, faz lá. Eu gostava de perguntar se eles voltavam ao gajo sem ser em dois cápulos. Sim. Vamos voltar em breve. Agosto. Olhem, em Agosto. Vão estar aí. É o meu facão do 24 de Agosto. Minha irmã mais nova também! Oh! 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 Meu Deus! Que goles! Bem-vindo à minha vida! Eu não ganho nada porque estou perdido na vida. Tu és o Ero. Ele é perdido. Ok. Obrigado Joana. Tens um nome muito bonito. Verdade. Obrigada. É o nome da minha irmã. Estamos à espera da próxima pessoa. Estrada, tu tens algum agenciado de sonho no estrangeiro? Já tens aqui em Portugal os sonhos? Sim, sim. Somos nós. Posso falar? Fala aí, Dume. Fala para o microfone. Fala para o microfone. Ok. Ananda? Ananda já é a minha agenciada. Sim, mas se ela morasse aqui essa é uma coisa incrível. Agenciado de sonho. Agora quer saber? Responde e a seguir abrimos a Inês. Eu posso ser muito sincero. Eu vou ser sincero. Eu sou sincero. Eu não cubiço nenhum agenciado. Eu gosto de ver talento em alguém que se calhar nunca vai... Tem oportunidade. Ou lhe dar essa oportunidade e gosto de trabalhar nesse talento e tornar isto possível. Gosto de diamantes em bruto, não é? Exatamente. Ok. Inês, estamos aí. Sim. Olá. Olá Inês. Olá. Estás boa? Tudo bem? Estás a falar de onde? Bombalo. Bombalo. Já sei. 14 anos. Inês, Caetana. Tudo bem? Tens alguma pergunta para a Tim? Ou para mim? Ou para a Joana? Ou para mim e para o Pedro? Sim. Não, não tens. Não tens. Podes fazer um, dois, três. Maria. Quando é que eles voltam a Coimbra? A Coimbra? Quando é que voltam a Coimbra? Coimbra. Coimbra. Quando é que voltam? Estão para ver dormir. Ai, tem cama. Quando é que voltamos a Coimbra? Sim. Não sei. Não está ainda nada agendado. Mas fica atento ao final do ano. E eu posso te dar uma novidade que vamos à Suíça em Outubro. À Suíça? Chocolate. Pode estar bem neve. Neve. Estão escorregando neve. Não vem nada em Outubro. Não neve lá em Outubro. É Outubro, não neva? Não. Eu e ela já morávamos na Suíça. Ah, ok. Já que a Suíça estava sempre neve. Não. Faz muito calor até. Não faz. Faz muito calor agora do que aqui. É sério? Ai, que horror. Mais do que aqui neste estúdio cujo ar condicionado funciona tão bem. É verdade. Está aqui um fresquinho. Olhem, não temos mais ninguém em linha. Temos mais alguém? Ah, mas Coimbra ainda não sabem nada. Coimbra? Eu estive em Coimbra quando vocês estavam lá, por acaso. Foi. Mas eu também estava a atuar. Em tour. Eu acho que dei conta disso, sim. Olha. Eu tenho uma pergunta. Como é que estão a correr os vossos estudos? Isto é uma coisa que me preocupa. A minha mãe está a ver isso. Não sei se eu recomendo falar. Então eu passo para alguém. Não vais falar? Então vamos falar com a Carolina. Eu ainda ontem acabei o meu estágio neste caso. Foi? Em que? Onde é que estás a estagiar? Teatro. Teatro? Boa. E agora tenho a minha PAP para a próxima semana. Estou a estressar. Uma apresentação. Mas eu faltei hoje para estar com a minha team. Ok. Está bem. Eu tenho que seduziar, não é? Carolina, estamos aí, não é? Carolina, tu? Sim, sim. Olá, tudo bem? Olá. Estás nervosa também? Sim. Descansa e não gostar nada. Calma. Tens uma pergunta para a ti, certo? Sim, sim. Que surpresa. Que pergunta é que tens? Diga. 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 Diz-lhe qual é que é a tua pergunta. A minha pergunta é quando é que a ti visitada volta ao Porto. Dia 8 de Outubro. Eu acho que vocês deviam publicar mais as datas. Setembro. Esquece. Estou ainda. Estou na data da Suíça. Dia 8 de Setembro. Sem perguntas, não tomora. Eles perguntam qualquer coisa que venha à cabeça. Pois é. É tipo Edgar. Pois é. As pessoas estão só a perguntar. Está mais que visto, tenho de fazer outra tour já. Pois é. Vai acontecer uma coisa interessante, se Deus quiser. Nós estamos na 100k tour. Ok? Assim que chegámos aos 100k, recebemos a placa e começámos a fazer a tour para celebrar o mesmo. E entretanto acho que vamos conseguir chegar... Espera. Vocês vão com a placa, né? Mostrar às pessoas. Ah, está aqui a nossa placa. Uma vez até roubaram a placa. Roubaram a placa. Eu vi esse vídeo. O mais giro é que eu não sou nada materialista. Eu não dou valor ao material. A placa é sinónimo de muito esforço, noites em branco, sangue, suor e lágrimas e muita coisa que aconteceram para conseguirmos chegar àquele estatuto e àquele nível. E eu levo a placa que já está toda machucada. Já? Está toda martelada. E arranhada. E arranhada. Porque para mim a alegria daquela placa é quando eu a estendo e os fãs tocam nela e... Porque eles têm a fascina por ela. Só vê-se uma religião. Timestrada tu és o Papa. Tens noção disso. O mestre. Vamos ouvir a Maria Rita. Maria Rita, junto sim. Olha, agora o que eu tenho a perguntar é que afirmação queres fazer? Olá, tu? Olá, Maria Rita. Faz uma afirmação para a Timestrada. Para a Timestrada. Para a Timestrada. Sou de vinda. Sou coário. Tenho 12 anos. E a pergunta é... Constantemente é para a Timestrada. Timestrada. Antes de alguns membros terem entrado. Hugo, como foi lidar com a placa desaparecida? Olha, estávamos a falar disso agora mesmo. Olha, olha, opa. Parece que... Mas parece que está a ver o programa. Foi um grande stress, mas mesmo assim não invalidou nós iremos a um restaurante de sushi. E comer. Porque sushi é a comida favorita da Timestrada. E depois concluímos que foi um irmão de uma pessoa que não era fã da Timestrada que estava lá. E com os amigos era moça esperta e decidiu tirar a placa para tirarem umas fotos e gozarem. Entretanto, nós mudámos as coisas de sítio e eles já não tiveram coragem de admitir que mexeram naquilo. Entretanto, comecei... Mas pensamos que eles são. Nós fomos a casa da mãe. A mãe pediu desculpas e eles entregaram-nos a placa. Cheque mate. Foi. Mas pronto, lá está. E eles estavam todos aí enfermeados. Mas lá está. Toda a gente erra. Erraram. Desde que assumam o erro e devolvam a placa, foi tranquilo para nós. Mas foi grande aventura. Foi como perder um filho. Foi como perder um filho? Foi um homem. Para eles, se calhar, foi eu. Foi como perder um filho. Foi grande stress. Olha, vamos lá com... Leandro, acho eu. O cantor? Sim. É o cantor. E é o Leandro. Leandro? Estou? Sim. Ah, tudo bem Leandro? Olá. Estás bom? Sim. Ai, as delerias. As delerias. Ah, o Pedro também é delerias. Olha, o que é que tens para nos fazer a mim e ao Pedro? Diga. Pois. Eu não consigo. Malta. Malta. Vocês têm que dizer. Vocês têm que dizer. Não digam diga. Digam diz. Eu sou uma jovem. Sim, é verdade. Mas cá estamos a transmitir uma ideia. Pois é. Pois é. Leandro, qual é que é a pergunta que tens para a time? Ah... Estou vincar. Eu gostei dessa pergunta. O Leandro cresceu. Houve um bug. Leandro? É que ontem fui assim cá para tudo e elas disseram quase todas. Oh. Nós fazemos perguntas e respostas com o público. Ok. E ontem foi brutal. Foi um dos meus eventos favoritos. Não sei porém. Está esclarecido, Leandro. Obrigada, Leandro. Tchau, Leandro. Tchau, Leandro. Olha, tão querido. Olhem. Temos uma novidade para além da... Estás bem? Está tudo bem? Está a dar um choque. Um mini-choque. Temos uma novidade da Team Strada sobre uma agência, não é? Que vai aí surgir. É isso. Vamos só saber o que é que é isto da nova agência? Portanto, a agência está diretamente agregada à Strada School. Portanto, essa agência já existe, mas não fisicamente. Ok. Não está no registro. Nós gravamos os nossos vídeos. Não, não é isso. Não é isso. Eu já agenciava pessoas. Claro, deixamos perdido no mundo. Só sempre. Ele é perdido. Bem-vindo à minha vida. Não. Mas ele é fantástico porque ele é muito puro. Ele é carneiro. Ele é mesmo puro. Ele não pensa no que diz e isso é fantástico. E nos vídeos, ele diverte imenso a gente porque... E é uma coisa que a Team Strada não tem roteiro. Não tem mesmo. A Team Strada não tem roteiro. Como vários... Não tem guião. Não tem mesmo. Não somos todos. Não dá sequer tempo. Porque se eu tivesse tempo para planear coisas e escrever... Sai que sai tudo. Sai tudo sem filtros. Sai tudo bom ou mal? Mas pronto. Isto para dizer o quê? A agência. Não se chamava Strada Agency. Se chamava Strada Management. Pronto. E era toda a gestão de artistas que eu fazia e eu decidi criar mesmo um espaço físico que é o mesmo da escola. e, quiçá, as pessoas que fazem aqueles workshops não saiam de lá os próximos cantores ou os próximos youtubers ou whatever o que for. Portanto, uma coisa que está diretamente ligada à outra é o infinito a ti. Olha... Vocês usam muito o hashtag e tiram muitas coisas com o infinito. Façam lá isto. Como é que é? Já estou. Olha lá. Assim era mais fácil. Assim também é? Assim era mais fácil. Então eu vou explicar. Eu sou o bué da burro. Posso explicar? É verdade. Eu sou... Se eu sou bom em alguma coisa é ter ideias. É assim. É assim. É o simulo da Nike. Simulo da Nike. Junto. Ah, eles também não sabiam. Olha para eles. Como é que se faz? Porque é toda a gente a fazer até aos câmeras, por favor. Por favor. Por favor. Até aos câmeras. Olha. Na regi estão a fazer. Estão a dizer que estão na regi. Estão na regi a fazer. Pronto. Então vou explicar. Estou a fazer. Posso explicar. E olha ali. Pedro, olha ali. Joana, olha ali para ali. Para os cabos, por favor. Já foi isso que eu vi. Olha os cabos. Simbologia da vida real. Nada é por acaso. Alguém filme os cabos. Os cabos têm esse simulo infinito. Alguém filme os cabos. Por favor. Os cabos. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O tele, me juro. Só dos filhos. É o melhor momento. Pode ir falando. Pode ir falando. Nada é por acaso. Não sei se estão a fazer algum plano. Os cabos têm o formato do simulo infinito. Estamos a explicar o simulo infinito. Que unisse tipo o fandom. A nós. Ok? E eu comecei. Portanto. Fui à minha última letra. À minha primeira letra do apelido. Que é um S. Ok. E imaginei uma fã específica até que está nas Drenas. Que é a Matilde. Que é a Cortes. Ela está em todos. Ela está em todos. E então eu imaginei ela de frente a mim. Num cenário assim bem Harry Potter. Uma coisa assim. E eu faço um S. E ela também. Agora faz comigo. Por favor, Jorge. Pode ser. Vem cá. Vem cá aqui. Vem tu aqui. Já estou a soar. Temos três minutos de programa. Temos três minutos. Então, fazes tu. Faz um S. Eu acho que tu cantas. Espera. Não, mas fazes com o meu dedo. Toca no meu dedo. Faz um S. Deu o infinito. S de quê? De estrada? Ok, já sei. Mind blowing. E faz o infinito. Mário e Daniel. Cuidado. Porque eu temo que o tu de estrada. E pronto. E a simbologia disto é. Eu sou o presente. O S. E o fã é o meu legado. É o nosso legado. É o que nós passamos. É esta mensagem de acreditar em nós próprios. De nunca desistir de nada. Que é um bocadinho o que a ti mostrará. Mesmo no meio de acidentes. De peripécias. De azares. De facadas. De tudo e mais alguma coisa. A gente continua para a frente. Facadas. Fala-me disso. Reerguem-me sempre. Deixem-me só dizer às pessoas que não vale a pena. Eu quero saber estas coisas. Deixem-me só dizer às pessoas que não vale a pena ligarem mais. Pois é. Porque o programa está quase a acabar. Estamos a acabar. Agradecemos a todos. E lamentamos de não ter pôs todos no ar. É verdade. Mas estava a falar de facadas. Nós temos... Nós queremos falar sobre porque... Temos t-shirts para oferecer. Ok. Não vamos falar de mexericos. Por outro programa. Eu vim cá para isto. Eu vim cá para saber os mexericos. Mexericos. Haters. Pessoas que me traem. Desejos do melhor do mundo. Na sério. Mesmo a quem já lhes reconhecia algum talento. Continua a reconhecer. E eles têm talento que continuam em desejos do melhor. Relativamente aos haters. São o meu combustível para continuar a andar, a andar, a andar. E que eles apareçam muito. Que eu gosto. E são... Para mim não me fazem mal. Desculpa, mas nós temos uma pessoa muito especial neste momento. Não. É uma fã. Não. Uma grande fã. Muito especial. Tu? Tu? Como é que eu vou te deixar? Alô? Como é que eu vou te deixar? Como é que eu vou te deixar? É a mãe do Dumbar. Oh! É para dizer para ele que eu... Oh! Está acabando, né? É para dizer que eu te amo muito. Que eu estou sempre do seu lado. Oh! E que eu estou, sim, torcendo muito por você. Viu, meu filho? Ninguém nesse mundo quer melhor o seu bem do que eu. Que eu te amo demais. Olha que lindo, malta. Para! Eu estou... Como é que se chama a tua mãe? Fernanda. Como é que se chama? Fernanda. Fernanda. Nós aqui estamos todos a chorar. Fernanda. Fernanda. É para ele ver o tanto que eu apoio que eu falo. Não deixo. 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 Fernanda, muito obrigado. Estou aqui toda a gente a chorar. Não, não. Até eu já estou aí. Eu tive uma coisa destas há pouco tempo com o meu pai. Agora és tu. Quem é o próximo? Este agora vai para a festa. Este programa foi uma montanha-russa de emoções. É verdade, pai. Já houve... Já houve choro. Já houve grito de namoro. E agora tens que acabar a cantar. Tens que acabar em grande. E agora vamos acabar o curto-circuito com uma... O Leite a cantar. Mas olhem, esperem. Mas olhem, esperem. Hoje na Cic Radical há Romanzo Criminale a 1 e 32 e está no meu top 5. Não percam. Sim, é verdade. Obrigada a ti mostrado. Obrigado só. Se quiserem ganhar uma t-shirt vão ao nosso Instagram agora. Nós voltamos amanhã. Vamos acabar com uma pucarolada. Vai Leite, dá-lhe aí e depois cantam todos no referão. Entram todos. A novidade, Leite, a novidade da manhã. Ainda dá para dizer uma coisa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai tudo agora. Uh!